Boa tarde pessoal, meu nome é Samai e hoje eu vou gravar um vídeo de Dardo e Tranquilizante Que é isso aqui ó, pra vocês saber, é tipo pra tranquilizar, tipo pra colocar os bonecos dormindo Que eu vou colocar todos os bonecos dormindo, menos ali ó, que tem um bonequinho ali, um super-homem Um boneco de ferro, um de ferro, um de herança, um Batman do Lego City Que vocês provavelmente já viram em um outro vídeo, né? O Lego City, se você quiser aquele bate lá do vídeo lá, pra vocês saber Aquele vídeo, meu Deus, o vídeo todo, lá do quintal, viu? Desce aí o outro, que eu levo, que eu levo Mas é isso, deixe seu joinha, se inscreva no canal, beleza? Eu vou usar, eu vou usar esses três arras, só Pra, pra, pra colocar eles pra dormir Que não é que é durão, ele é ruim, mas eu vou, é currinho Que difícil, vou colocar um boneco, tá? Vocês ficam observando, ó Nem vou dar pra ver o barco, mas eu acho que isso foi Aquele ali, eu sinto Calma, eu் mãe tá rindo e sempre acontece isso na hora agora ele não vai ganhar essa porque eles não vão fazer uma cirurgia porque eu quero deixar eles dormirem só porque eu quero eles ficam dormindo, é massa, aí todo mundo cai sem pegar a sua massa, o jeito que eles caem, aí todo mundo fica dormindo, beleza? aí eles acabam de dormir, deixa lá, agora bora outro, aquele vermelho ali é durão, o negócio dele e eu não lembro bat where caso dele quebrou tudo o que ele acaba fazendo isso? é picou Vamos fazer foto Nossa, a одна Homem! 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 Homem 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 E aí Vamos lá O que é isso? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau